Às 14 horas do dia 19 de abril de 2021, na condição de presidente da Comissão Especial para acompanhar e buscar soluções para o fortalecimento e ampliação da indústria naval e de offshore do setor de petróleo e gás do Estado do Rio de Janeiro, contando com a presença dos senhores deputados Célia Jordão, Felipe Peixoto e Rubens Bontempo e do excelentíssimo senhor senador Nelsinho Tradi, dou por abertos os trabalhos da segunda reunião ordinária com o objetivo de estabelecer um diálogo a respeito da PL 4199 de 2020 que fala sobre o transporte de cabotagem, que é a BR do mar. Nós, na realidade, quando convidamos o senador Nelsinho Tradi na condição de relator, não foi para tratar exatamente do objetivo do PL, mas sim o objetivo da nossa comissão, porque a nossa comissão tem como objetivo tratar da indústria naval no Estado do Rio de Janeiro, da importância que essa indústria tem para o nosso Estado, a geração de trabalho e renda dentro do Estado do Rio de Janeiro, e a navegação de cabotagem e o fomento desse tipo de transporte, ela impacta diretamente na indústria naval, não é? O Estado do Rio de Janeiro, que tem cerca de 20 estaleiros de portes diferentes, ele precisa também desse setor para a sua sobrevivência. Então, na realidade, o senador Nelson Tradi fez essa concessão, foi um convite muito rápido e ele atendeu, na realidade, a um pedido de uma amiga comum nossa, que é a deputada Soraya Santos, e ele prontamente se colocou à disposição da nossa comissão para estar, inclusive, Felipe e Rubens, escutando sugestões que possam acrescentar positivamente a este PL. E eu tenho certeza que, com a experiência de todos os senhores que compõem esta comissão, nós vamos poder contribuir para a construção desse projeto de lei, de maneira que ele venha, de fato, a valorizar a indústria brasileira, a mão de obra brasileira. Então, eu tenho certeza que a participação do senador vai ser bastante profícua para todos nós. E, durante a semana, inclusive, agora, antes de a gente convidar o senador para ingressar na reunião, a assessoria dele já está atenta, já está dentro da sala de reunião, o deputado Felipe colocou também a importância da participação do senador Portinho. E aí eu sugeri que nós pudéssemos também deliberar, porque todos os nossos trabalhos são realizados dentro de uma construção colegiada, uma troca de ideias. Então, naquele momento, eu não poderia deliberar sozinha, apesar da sugestão ser valiosíssima do deputado Felipe. E aí eu disse a ele que nós traríamos essa sugestão também para a reunião de hoje, para que nós fizéssemos também esse convite para a próxima reunião, que pode ser na segunda-feira. Já está a reunião da Firjan também agendada para esse dia, 19, às 14 horas, 19 do 4. E nós poderíamos fazer o convite ao senador também para participar no dia 19. Então, foi essa a sugestão que eu fiz, quando o deputado Felipe passou no grupo, o desejo também de convidar o senador Portinho. Eu acho que todas as forças que possam se somar a essa luta, que é uma luta de todos nós, é valiosíssima e importante. Conseguiu falar com o deputado Vazenberg? Deputada, fiz contato com ele, não retornou, mandei a mensagem com o link da reunião, falando que já estava online aqui. Mas já está sem conexão, porque ele não recebeu a mensagem até agora, já está sem sinal. Deixa eu tentar falar pelo celular normal. Mas, presidente, só como sugestão, na verdade, a gente vai mobilizar os senadores do Rio de Janeiro, acho que é mais que o senador Portinho, entendeu? Então, pode fazer extensivo também ao senador Flávio Bolsonaro, que é do Rio de Janeiro. Eu acho que são forças importantes que vão fazer a diferença junto conosco nessa questão da luta a favor da indústria naval. Eu acho que é importantíssimo esse convite, sim. A gente pode... Estou fazendo aqui as anotações, para que a gente possa também estender aos demais senadores. E, no final, eu queria, apenas para deliberar também, eu recebi um e-mail da BIMAC, do presidente da Câmara Setorial de Equipamentos Navais, Offshore e Onshore, que é o senhor Bruno Galhardo, solicitando também a participação, em algum momento, de uma reunião para a nossa comissão. Então, aí, no final, nós podemos estar deliberando a respeito. O Bruno representa o quê? Que setor que você falou? Desculpa. Ele é presidente da Câmara Setorial de Equipamentos Navais, Offshore e Onshore da ABIMAC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. E ele diz também ser membro do Conselho Consultivo do Cluster Tecnológico Naval. Então, ele manifesta o apoio à nossa iniciativa da comissão em relação à indústria naval e que ele também gostaria de colocar algumas coordenações. Eu queria só te pedir para essas informações, a nossa assessoria, depois passar pelo WhatsApp, para ficar registrado. Sim, vou passar para dentro do nosso grupo da comissão. Eu te agradeço. É porque hoje que nós recebemos o e-mail, eu aproveitei a reunião também. Mas vai ser para toda e qualquer comunicação que nós recebermos, vai ser compartilhada no grupo com vocês também. Obrigado, tá, querido? Eu acho que nós podemos... A assessoria do senador Portinho, se estiver nos ouvindo, poderia se manifestar? O senador Nelson Trade. Oi, o senador está entrando, está em trânsito ainda. Deve estar chegando a qualquer momento. Está ótimo. Então, enquanto ele não chega no gabinete, eu acho que nós, então, poderíamos fazer a deliberação com relação ao senhor Bruno Galhardo. E aí eu faço aqui a leitura do e-mail para que nós possamos, então, decidir. Empresada deputada Célia Jordão, empresados deputados Rosenberg e Reis, Felipe Peixoto, Rubens Bom Tempo, bom dia. Prazer lhes inscrever e parabenizar por esta iniciativa, mais que necessária, visando o incremento da indústria naval no estado do Rio de Janeiro. Me chamo Bruno Galhardo e sou presidente da CSENO, que é Câmara Setorial de Equipamentos Navais Offshore e Onshore da ABIMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, além de ser membro do Conselho Consultivo do Cluster Tecnológico Naval, CTN. Apoiamos toda a iniciativa que visa o crescimento e fortalecimento de nossa indústria. A ABIMAC é uma das maiores associações industriais do país e temos mais de 1.600 empresas associadas, representantes dos principais segmentos industriais no Brasil. Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, câmaras.org.br. Gostaria de me colocar à disposição de nossa Câmara para apoiarmos a comissão no que julgarem necessário. Podemos contribuir de diversas formas, inclusive com nossa base robusta de dados sobre a indústria e a representatividade que a ABIMAC possui em diversas esferas. Então, ele se coloca aqui à nossa disposição para compartilhar com a comissão a base de dados que eles têm em relação às indústrias, a indústria de máquinas e equipamentos, principalmente no setor naval. Então, eu solicito dos membros da comissão o manifesto pela resposta ao senhor Bruno Galhardo naquilo que diz respeito às colocações dele, de estar se colocando à nossa disposição. Se nós podemos também, dentre essas entidades, ser a ABIMAC uma delas para contribuir com a base de dados que eles possuem. Suem, né? Aprovado. Aprovado. Obrigada. Em relação à questão do dia da oitiva da Fijan, que ficou agendado para o dia 19 de abril às 14 horas, dentre as outras entidades que nós relacionamos, podemos inserir mais algumas dessas que estão listadas, como o IBP, ou seria um dia só dedicado à Fijan? Eu acho que a gente poderia fazer esse papo com a Fijan e pedir para que eles organizassem o setor econômico aí. Presidente, o senador acaba de entrar, pode estar aí. Senador Alcim Tradi. Boa tarde, deputada Sérgio. É um prazer estar participando desse grupo de trabalho. Que seja uma passagem rápida, porque amanhã eu devo fechar meu relatório sobre queda de patentes, que dange a insumos e vacinas, um projeto que está em ebulição aqui no Senado. Senador, eu quero aqui, em nome dos meus pares, agradecer enormemente a sua gentileza por participar da nossa reunião, dizer que o senhor foi muito gentil e simpático, e ainda mais fiquei muito grata por saber que o senhor também tem uma ligação com o Rio de Janeiro, o senhor que é médico, o deputado Rubens Bontempo, que faz parte dessa comissão, é seu colega, também é médico, e teve uma passagem aqui pelo Rio de Janeiro, na Cândido Mendes, na nossa universidade aqui. Então, eu acho que o senhor também é um pouquinho carioca, como todos nós, mas ele vai ter um olhar muito especial aqui para o nosso estado do Rio, nessa questão, e dizer que novamente agradeço a interlocução, a intermediação dessa ligação que o senhor nos fez, a deputada federal Soraya Santos, que foi através dela que chegamos aí ao senhor, e a sua participação, o senhor já esclareceu, e eu disse aos colegas, que o objetivo da sua presença na nossa reunião não é debater o objetivo do PL 4199, que trata do estímulo ao transporte de cabotagem, mas a nossa comissão tem uma missão muito específica, e eu digo especial, como é o nome dela, como é a sua denominação, que é a tentativa de resgatar para o nosso estado do Rio, em especial, a questão da importância da indústria naval. Nós temos cerca de 20 estaleiros de diferentes portes daqui no estado do Rio, e um número elevadíssimo de trabalhadores muito capacitados, metalúrgicos, desempregados, senador. E o transporte de cabotagem, ele, com o devido incentivo, ele também fomenta a construção naval. Então, é esse o objetivo, o senhor colocou que vai nos escutar, nós vamos trocar ideia, vamos aqui também abrir o espaço para que os deputados também possam estar se manifestando, mas eu fiz essa introdução, em primeiro lugar, para agradecer a sua disponibilidade, que foi muito rápido na resposta e na participação. Viu, senador? Muito obrigada, que eu sei que o seu tempo é curto e precioso também. Obrigado, deputada Félia. Seu nome e nome do deputado Rubens, bom tempo. Foi prefeito comigo, na época que eu era prefeito de Campo Grande, o deputado era prefeito de Petrópolis. e estou muito feliz em poder revê-lo, encontrá-lo. A gente gritou junto na Frente Nacional de Prefeitos, nos assuntos relacionados ao municipalismo. E uma das razões que me fez chegar aqui foi exatamente esse discurso, de sempre priorizar o municipalismo, as cidades, porque os problemas acontecem nas cidades. Eu sei também que a deputada tem uma experiência nesse quesito, na qualidade de primeira-dama, que sempre se fez presente, junto ao seu esposo, que é prefeito de Angra, pela quarta vez. Então, realmente, é uma responsabilidade muito grande da gente participar desse momento. Eu quero apenas informá-los que estão aqui comigo os dois assessores que estão me ajudando a elaborar esse relatório. E recebeu, eles estavam dizendo, na hora que eu acabei de entrar aqui, mais... 42. 42 emendas no último final de semana para cá. Cada vez que demora mais, e não depende de mim para pautar, depende dos líderes, depende do presidente Rodrigo Pacheco, chegam mais emendas, chegam mais sugestões, porque é um assunto sensível, é um assunto que realmente mexe com o mercado, mexe com todos os ingredientes que fazem parte desse contexto. Tão importante para a nossa economia. Eu tenho essa visão. Acabaram por me escolher relator, sendo eu de um Estado que não faz esse tipo de atividade. Eu sou do Mato Grosso do Sul, da cidade de Campo Grande, a terra do Pantanal, Terra de Bonito, e quero aproveitar a oportunidade para deixar o convite para que, numa oportunidade que vocês tiverem em Brasília, que vocês venham visitar o nosso gabinete. E, se forem lá para as bandas do Centro-Oeste, eu costumo dizer que Bonito é Fernando de Noronha, no Cerrado. Ou, agora, com a vossa presença, é Angra dos Reis do Centro-Oeste. Agradeço, é isso aí. Ingressou também, acabou de ingressar na nossa reunião, o deputado Valdeque Carneiro, que também tem uma vasta experiência aí no setor, na Val, assim como o deputado Felipe Peixoto. E aí, senador, feitas as apresentações, eu vou pedir aos meus colegas que façam a sua inscrição para a fala, porque, com certeza, todos estão também ansiosos para poder dar uma boa tarde e já iniciar o nosso bate-papo. Eu vou começar, então, Célia. Eu não quis, antes de mais nada, falar da nossa amizade, minha e do Nelsinho. Nós fomos prefeitos empreendedores, quando eu era prefeito de Petrópolis, ele era prefeito de Campo Grande, e foi... é um dos prefeitos mais bem avaliados desse país. Realmente, aprendemos muito com você, querido amigo Nelson, e agora, senador. E é um prazer muito grande, assim que eu estiver passando com esse problema toda a pandemia, eu faço questão de te fazer essa visita aí em Brasília e poder realmente te abraçar e acompanhar de perto. Eu sei que você também teve Covid, passou por um momento difícil, mas, graças a Deus, está tudo bem. Bem, esse assunto, querido, é um assunto que mexe muito com o nosso Estado. Eu sei que o amigo é de um Estado que não tem mar, não tem estaleiro, mas o amigo, com certeza, percebe a dimensão desse problema num país como o nosso, de dimensões continentais, que tem mais de 8 mil quilômetros de extensão na sua orla marítima. A gente deveria ser realmente uma grande potência naval. O Brasil tem tudo para ser uma grande potência naval. Infelizmente, durante muitos anos, a indústria naval não foi valorizada ou não foi retroalimentada pelos diversos setores que alimentam a indústria naval. E é uma pena que isso não tenha acontecido e fez com que a indústria naval no Brasil estivesse passando por um momento tão difícil como hoje. É lógico que teve altos e baixos, teve governos que fomentou e promoveu essa cadeia produtiva importante para que o setor naval pudesse realmente se sustentar. Mas o momento atual é muito ruim. E o Estado do Rio de Janeiro é o Estado que mais sente, com toda certeza, devido até à sua pujança anterior, esse esvaziamento da indústria naval. Por isso que a nossa deputada Célia Jordão propôs fazer essa comissão especial para a gente poder estudar com mais profundidade o que a gente poderia estar fazendo pela nossa indústria naval e ver essa questão da cabotagem, o PL 4199. E eu te peço a isso, para a gente poder estar dialogando, podendo sugerir também a inserção junto com a tua assessoria de emendas que possam fortalecer a indústria naval e garantir que existe o mínimo de proteção nesse setor que é estratégico para o crescimento do nosso país. Mas, de antemão, queria te agradecer e muito a tua participação, a tua abertura para que a gente possa ampliar cada vez mais esse debate que é tão importante para o nosso país. e aqui no nosso estado é lastimável. Temos aí quase 50 mil desempregados nesses últimos cinco, seis anos provenientes da indústria naval, senador. É muito grave. deputado Felipe. Boa tarde, senador. Prazer tê-lo aqui. Sou do PSD, partido de vossa excelência. muito bom poder contar com o senador do nosso partido à frente de uma decisão que não deve ser fácil. Acho que você estar fora do litoral e não ter estalheiro ajuda na decisão, mas é a decisão de muita responsabilidade que traz impactos para a maioria dos estados brasileiros, especialmente Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Nordeste também, alguns municípios, alguns estados também com a presença da indústria naval forte e o norte do país que, apesar de não ter, nem todos os estados têm uma relação grande com o mar, mas tem com o Rio e tem um impacto grande também a decisão que vossa excelência terá que dar no seu parecer. É só reforçar um pouco o que a deputada Célia colocou aqui, o deputado Rubens, da importância dessa atividade econômica que é a navegação e a cabotagem, consequentemente, voltado para a indústria de reparo e construção naval no nosso estado. Eu e o deputado Valdex somos de Niterói, somos vereadores juntos lá, somos deputados aqui, e a gente sabe da importância dessa indústria para a nossa cidade e para todo o entorno. Só para a gente sempre trazer essa referência, o Rio de Janeiro é o berço da indústria naval brasileira, não só pela presença da Marinha que aqui na cidade do Rio instalou o seu estaleiro, mas pela presença do estaleiro Mauá e da história da indústria naval feita de forma privada, a coberça no Rio de Janeiro e um estaleiro na cidade de Niterói. E a gente vem sofrendo muito ao longo dos últimos anos. A nossa cidade e o nosso estado já teve protagonismo nessa área e, até o momento, a gente perdeu muito por conta de decisões de governos passados de realizar as encomendas fora do país. Mais recentemente, a gente teve oportunidade e um enriquecimento muito grande dentro do naval, o que trouxe não só para a Niterói como para o Rio de Janeiro. Uma geração de emprego muito grande, pleno emprego, dificuldade, inclusive, de mão de obra. A deputada Sérgio Jordão é do município de Angra dos Reis, que também tem uma participação importante na indústria naval do nosso estado. E a gente percebeu nas nossas cidades uma presença efetiva de encomendas da Putobras e de outras empresas que, por sua vez, geraram muitos empregos e a atividade econômica voltou de forma intensa. Até a gente chegar a um momento muito triste da nossa história, que foram as revelações da Lava Jato e todas as consequências que foram tomadas da falta de encomendas, da paralisia da própria Putobras e que aqui a gente não quer passar a mão jamais dos erros cometidos por terceiros, mas a gente não pode deixar de registrar a nossa tristeza em ver esses equipamentos tão importantes, muitos deles parados e muita gente em busca de emprego. E, para finalizar, eu só queria registrar que as economias do mundo mais liberais que você possa imaginar, a gente tem uma postura muito restritiva à possibilidade de embarcações estrangeiras a poderem fazer a navegação e a cabotagem nos seus territórios. Tem um iPhone aí aberto. Por gentileza, quem tiver com seus microfones abertos, por favor, fechar para não atrapalhar aqui as colocações do deputado. talvez o suporte possa fazer um bloqueio de todos e, no caso, liberar novamente. Mas, assim, eu acho que a gente tem um... Já bloqueou lá. A gente tem uma necessidade do nosso país. A gente já sabe da importância e a necessidade de a gente conseguir uma economia no nosso custo Brasil, mas a gente precisa entender que são empregos gerados, são recursos que são deixados nas nossas cidades, nos nossos estados. E gostaria, senador, que, com muito carinho, ao tomar essa decisão, você pudesse levar em consideração esse apelo nosso aqui da Assembleia, da importância dessa atividade para o nosso estado, especialmente por conta das decisões, das grandes postões das embarcações que são feitas hoje fora do país. Lembrando que o nosso país e o nosso estado têm uma série de regras ambientais, trabalhistas e que, muitas das vezes, as grandes contratantes como a Petrobras, por exemplo, não fazem as devidas exigências que têm aos estadeiros do nosso país. É importante que tenham essas restrições ambientais e trabalhistas, mas conseguem preços mais baratos fora do país onde não exigem certificações ou cuidados com os seus trabalhadores. Então, o nosso país insonera muito a construção das embarcações, mas a gente tem a consciência de que a manutenção dessas embarcações e a gente recuperar essa atividade econômica é fundamental para o nosso estado, para as nossas cidades e como o municipalista que é. a gente precisa deixar registrado o senador de que o impacto é muito grande em várias cidades brasileiras, essa atividade não só de reparo, manutenção e toda a cadeia que é construída através dessa atividade econômica. Então, a gente fica muito feliz de poder ter vossa excelência conosco aqui, de forma muito rápida, atendendo também uma outra literoense, deputada de Niterói, já tive o prazer de fazer campanha, de estar com a Soraya algumas vezes na minha vida pública também, outra deputada também de Niterói, ter aceitado esse convite e de forma muito rápida de participar conosco aqui. Então, fica aqui nosso apelo e nosso pedido aí, você ter muita sabedoria ao tomar sua decisão e que consiga fazer uma consertação com os interesses que imagino são muito grandes de muitas áreas, consiga buscar o equilíbrio, que eu acho que é o que a gente precisa do nosso país, o equilíbrio e defender os nossos interesses como as principais economias liberais do mundo já fazem nos seus países. Proteger, criando uma reserva de mercado importante e defendendo o nosso nacionalismo. Obrigado, senador, obrigado, presidente, a todos os deputados aí. Obrigada, deputado Felipe. Deputado Valdeck, que já se encontra conosco, gostaria de fazer ouço da palavra? Boa tarde, deputada Célia Jordão, que preside essa comissão especial, deputados Rubens Bontempo, Felipe Peixoto, e, claro, uma saudação especial ao nosso convidado, senador Nelsinho Tradi. Agradecemos muito a sua disponibilidade de tempo para fazer esse diálogo conosco aqui. Eu me atrasei, presidenta, porque eu estava representando a Assembleia Legislativa numa outra agenda importante, que ainda não chegou no Senado, senador, que é a medida provisória 1034 de 2021, que está na Câmara ainda, e que trata da supressão, da extinção do regime especial de tributação do setor da indústria química. Então, a gente está com uma discussão muito acalorada agora, porque esse setor também é muito expressivo no Rio de Janeiro e há uma frente parlamentar no Congresso Nacional. Nós estávamos com esse debate agora há pouco, mas eu queria focar aqui no nosso tema e com brevidade, com objetividade. Primeiro, Rubens, você lembrou dos tempos em que você e o Nelson foram prefeitos juntos e o senador conhece bem o Rio de Janeiro, porque se formou aqui no Rio, não é isso, senador? Se formou na Universidade de Gama Filho, onde eu fui professor. Infelizmente, essa universidade foi extinta. É uma tristeza para nós no Rio de Janeiro, o fechamento do campus da Universidade de Gama Filho, ali no bairro da Piedade, que Vossa Excelência conheceu muito bem, desde 2014. Nesse momento, a gente está lutando para que haja um projeto que redefina aquela área como um polo de ciência, um polo tecnológico, para que aquele campus não seja completamente perdido. Portanto, o senador, embora do Mato Grosso do Sul, conhece bem o Rio de Janeiro e conhece bem aspectos do nosso estado. E o Felipe Peixoto e o Rubens já fizeram uma boa introdução que eu não preciso repetir. Aqui nós temos, senador, uma larga tradição no setor naval, como Vossa Excelência sabe, uma larga tradição. Aliás, a indústria naval brasileira foi criada aqui com duas importantes iniciativas, o Arsenal de Marinha, o Arsenal de Marinha, aqui na capital, e os investimentos do Barão de Mauá na Ponta da Areia, no município de Niterói. São os primórdios da indústria naval brasileira e fluminense. E esta indústria naval aqui do Rio de Janeiro já chegou a ser uma das duas principais indústrias de construção naval do mundo. Sofreu uma perda muito grande, sofreu uma perda muito grande a partir de meados dos anos 90, quando houve uma mudança sensível da política de compras da Petrobras, que é o principal cliente do setor no Brasil, que, durante quase dez anos, aproximadamente, a partir de 1995, canalizou o essencial das suas encomendas à indústria naval estrangeira, sobretudo na Ásia e no norte da Europa, na Escandinávia. Países como Filipinas, Singapura, principalmente, Coreia, Noruega, enfim. E esse setor acabou, digamos, tendo um soerguimento a partir de meados dos anos 2000, quando a Petrobras retomou e consolidou uma política conhecida como de conteúdo local, conteúdo nacional, que, no seu auge, chegou a canalizar, deputada Célia Jordão, que conhece bem a pauta, cerca de 65% de suas encomendas à indústria naval brasileira. E, naturalmente, não apenas no Rio de Janeiro, mas em vários estados da federação, o setor naval teve uma recuperação muito expressiva. Muito expressiva. Ora, nos últimos cinco anos, essa política de conteúdo nacional já está, novamente, praticamente suprimida. Praticamente suprimida. A tal ponto que os dados, senador, que a assessoria fiscal da LERJ nos tem fornecido, a assessoria fiscal da LERJ, a exemplo de uma assessoria congênere que tem aí no Senado, aliás, a assessoria fiscal da LERJ foi criada a exemplo da que existe no Senado. O coordenador da assessoria tem mandato, enfim, para ter uma margem de autonomia. E a assessoria fiscal da LERJ nos tem munido com vários elementos, vários estudos sobre vários setores da economia fluminense. E um estudo recente da assessoria fiscal da Assembleia já dá conta, senador Nelson Tradi, de que cerca de 80% dos fornecedores da Petrobras já são de fora do Rio de Janeiro, de fora do Estado ou de fora do Brasil. Cerca de 90% das embarcações de apoio à indústria do petróleo aqui no Rio de Janeiro já fazem manutenção e reparos em estaleiros de fora do Rio de Janeiro. Então, veja a Vossa Excelência o tamanho do nosso drama, o tamanho do nosso desespero. E, portanto, esse projeto da cabotagem é um projeto que tem muito, pode ter muito impacto para um lado ou para o outro, para o Brasil e para o Rio de Janeiro. E aí eu queria trazer alguns elementos muito rapidamente. Primeiro, a preocupação, porque eu não sou um conhecedor da matéria, mas tudo o que andei lendo a respeito me fez crer que em vários países do mundo, independentemente dos regimes, dos ideários que comandam esses países, tiveram a preocupação de preservar a navegação de cabotagem com seus navios e empresas de bandeira nacional. Eu li a respeito desse tema sobre os Estados Unidos, sobre a Polônia, sobre a Alemanha, enfim, entre outros. Então, uma primeira preocupação é que lendo sobre o projeto durante a sua tramitação na Câmara, aliás, a tramitação na Câmara foi muito acalorada. Salvo engano, até um vice-líder do governo chegou a entregar a vice-liderança inconformado com o não aproveitamento das emendas que ele havia feito. Então, não foi um debate tranquilo na Câmara dos Deputados. Pois bem, uma das preocupações que eu percebi é que há uma espécie, no texto que foi aprovado na Câmara, teria havido uma espécie de liberação plena para que as companhias de navegação que operam aqui no Brasil pudessem afretar integralmente as suas embarcações para o estrangeiro. Hoje, parece que a legislação estabelece um limite. As companhias de navegação precisam ter uma parte da sua frota de navios nacionais. Parece que o projeto aprovado na Câmara suprime isso e permite, portanto, que empresas que não tenham, inclusive, não tenham frota marítima nenhuma, possam atuar na navegação de cabotagem apenas com navios afretados de países estrangeiros. Então, essa é a primeira preocupação porque, a prevalecer esse texto, se é que eu não me engano, isso é uma uma bordoada, me perdoa a expressão, muito forte na indústria naval brasileira e dos estados que têm esse setor fortalecido, ou tinham. Outro aspecto que eu queria levantar tem a ver com a questão dos trabalhadores. Como funcionaria a questão dos trabalhadores, dos navios afretados aqui no Brasil, oriundos de empresas estrangeiras? A tripulação, os trabalhadores são brasileiros, são estrangeiros? Sob que regras trabalhistas eles atuariam? Enfim, essa é uma outra questão que eu percebi que era preocupante. Além de uma certa tensão que eu percebo lendo as matérias a respeito, uma certa tensão provocada pelo setor dos caminhoneiros, ou seja, aqueles que trabalham, o setor que trabalha com frete rodoviário, digamos assim, porque aponta-se uma perspectiva de prejuízo para o setor dos caminhoneiros, o transporte de cargas por rodovia. Então, eu queria levantar esses pontos, sobretudo primeiro, porque me preocupa muito que não haja nenhuma regra que obrigue as empresas que trabalham com navegação de cabotagem de ter, pelo menos, pelo menos, uma parte da sua frota de navios brasileiros feitos por indústrias navais brasileiras. Enfim, então, eu queria trazer esses elementos para essa nossa conversa e sempre agradecendo a sua disponibilidade de conversar conosco aqui na Comissão Especial da Assembleia. Obrigado. Obrigada, deputado Valdeck. As suas ponderações certamente refletem também as nossas preocupações em relação a isso, porque esse setor do transporte de cabotagem tem uma ligação muito grande com a construção naval. E o senador, vou passar a palavra para ele, pelas considerações já feitas, inicialmente, pelos deputados, para que ele possa, então, também fazer as suas considerações. Com a palavra, o senador. muito obrigado pelo privilégio de estar revendo amigos queridos e de poder partilhar dessa tarde de trabalho com todos vocês. Eu sou da política, eu captei muito bem o sentimento político de todos vocês, já fui deputado estadual, fui vereador de três mandatos, perfeito, e agora estou aqui no Senado. E eu vou ter que me retirar, porque estou com quatro meninos esperando numa reunião virtual também. E já pedi licença para eles, que eu estava nesse compromisso, mas eu quero combinar com vocês o seguinte, muitas vezes, a gente que está aqui pode dar o caminho para a gente atingir os objetivos. a interlocução junto ao ministro Tarcísio, é muito importante que vocês possam vir a fazê-la. Eu saindo, vão ficar dois assessores que estão interagindo frequentemente com o Ministério da Infraestrutura e com os demais assessores legislativos dos senadores que têm interesse nesse assunto. Apenas para lembrá-los do rito como que funciona esse tipo de tramitação aqui. Se houver alguma alteração no texto essencial do projeto, ele volta para a Câmara dos Deputados. Então, para vocês ficarem com o radar ligado, porque muitas vezes, aqui, tendo alguma situação que venha alterar, ele vai voltar para lá onde a Casa Revisora vai dar a palavra final. Muito obrigado e foi muito bom ter te revisto, Rubem. Logo, a gente se encontra para relembrar o nosso tempo tão bom de outrora em que a gente foi prefeito dos nossos municípios. Foi um prazer falar com todos vocês, deputada Célia, deputado Felipe e deputado Canedo. Muito obrigado. Um abraço, Nelson. Fica com Deus. Obrigada mais uma vez, senador. Nelson, eu já tinha dito do seu compromisso, mas a gente agradece a sua breve contribuição e aí nós vamos então prosseguir a reunião com a assessoria que vem fazendo esse trabalho de escuta pelo gabinete do senador Melsinho Trad e depois, certamente, nós vamos poder também, através da nossa comissão, contribuir com sugestões que nós vamos encaminhar oficialmente ao gabinete ao gabinete do senador, relator da matéria. Está bem assim para vocês? Senador, muito obrigada. Sim, Montelo. Só para te passar, eu não quis me manifestar antes, eu conheço já o senador há muitos anos, já estive, inclusive, em Campo Grande, a convite dele, e tem uma relação, lógico que eu fiquei um tempo sem mandato, então, fiquei um tempo também sem poder falar com ele diretamente, a não ser por telefone, mas, no que for do interesse da comissão, me coloco à disposição para poder, se for necessário, ir à Brasília, falar pessoalmente com ele, enfim, é uma pessoa extremamente acessível, como vocês perceberam, é muito fácil, tá? Então, me coloquei à disposição. Claro, bom tempo. Vamos lá, até porque as colocações do senador foram no sentido de que essa interlocução junto ao Ministério da Infraestrutura é fundamental para que a gente possa, inclusive, sensibilizar nessa questão do PL que está tramitando, porque traz algumas preocupações. Eu não sei se a equipe técnica que vai estar participando a partir desse momento também vai poder estar fazendo alguns esclarecimentos, principalmente naquelas questões levantadas pelo deputado Valdeck, e aí eu pontuei também algumas questões que também me chamou atenção um pouquinho nesse projeto de lei, porque, de fato, o que o Valdeck pontuou, ele tem razão, se abrir muito para empresas estrangeiras, o Brasil cada vez mais vai perder a oportunidade de proteger a sua população naquilo que diz respeito ao trabalho e à renda, e à sua própria economia. Então, por gentileza, os assessores do senador Nelsinho Tradi que vão participar poderiam ingressar na reunião. Meu nome é José Luiz, sou da assessoria legislativa do senador Nelsinho, estou à disposição de vocês. Boa tarde, José Luiz, bem-vindo, obrigado. Com licença, meu nome é Mariane, também faço parte da equipe do senador Nelsinho Tradi, estamos aqui para ouvi-los, escutá-los e levar essa preocupação de vocês ao senador e na construção do relatório dele. Obrigada, José Luiz, foi muito obrigada, eu acho que vocês estavam participando anteriormente ou só ingressaram agora? Não, já estávamos. Ah, pois não. O deputado Valdeck fez algumas colocações e eu gostaria também de fazer algumas ponderações nesse momento, eu não sei se vocês conseguiriam nos esclarecerem algumas questões. Em relação ao projeto de lei, lá no artigo primeiro, no inciso sexto, me chamou um pouco a atenção no que, quando ele coloca a questão da revisão, ele coloca revisar a vinculação das políticas de navegação de cabotagem com as políticas de construção naval. O artigo primeiro, que ele diz, fica instituído o programa de estímulo ao transporte por cabotagem, BR do mar, com os seguintes objetivos. Um deles é esse inciso sexto, o de revisar a vinculação das políticas de navegação. E essa questão me chamou a atenção porque também li matéria onde haviam algumas queixas, não é? É justamente da... do se atrelar à navegação de cabotagem um pouco com a questão do conteúdo nacional. Isso procede, José Luiz e Mariane, vocês têm alguma informação sobre isso? já existe algum debate em função deste inciso em si, que traz também um pouco dessa preocupação aí do Valdeck? Mariana, posso falar? Bom, olha, esse projeto BR do mar, ele traz em si uma série de discussões. uma delas que a gente tem recebido bastante atenção é a questão da indústria naval. O Ministério de Infraestrutura, ele tem uma visão que o BR do mar, ele veio para buscar fortalecer esse modal e com isso diminuindo os seus custos, barreiras, um pouco de burocracia e, segundo o Ministério de Infraestrutura, a competição que nós estávamos nos últimos anos, nos últimos dez anos, os números que eles apresentam são construção de quatro navios de cabotagem nos últimos dez anos e um número bastante expressivo na navegação de interior e também da navegação de petróleo e gás. Mas na de cabotagem nós temos um número de quatro navios nos últimos dez anos. E essa análise comparativa, o Ministério de Infraestrutura traz, trouxe nesse debate os números de competição dos países asiáticos. então que o custo do produto ele seria bem mais interessante para o adquirente. O senador é bastante sensível a essa questão, sabe? Inclusive o ex-líder aí do nosso partido, que é o senador Otto Alencar, ele já trouxe inclusive uma emenda e outros senadores também trouxeram emenda no sentido de preservar um pouco mais da indústria naval brasileira. Nós temos o artigo quinto, inciso segundo, parágrafo primeiro, inciso segundo. Zé Luiz? Sim. Você me permite uma pequena interrupção? Por favor. Por favor. O Zé Luiz mencionou um aspecto que eu estou lembrando, Zé Luiz, Mariane, todos aqui, de uma reunião que nós fizemos no início deste ano com o presidente da Petrobras, o Castelo Branco, que está de saída, enfim, e discutindo com ele justamente no setor específico das encomendas de plataformas, de embarcações, enfim, a importância de que a Petrobras retomasse uma preocupação, ainda que não fosse uma política plena como já foi, mas uma preocupação com o setor naval brasileiro. Ele, então, me respondeu, eu fiz essa pergunta para ele, ele, então, me respondeu de uma forma, digamos, semelhante ao que você mencionou aí, Zé Luiz, falando que, pensando em termos de precificação e de custos, que a aquisição desses bens, a indústria naval estrangeira, estava sendo mais vantajosa para a Petrobras do ponto de vista do preço final. Porque aí, assim, o debate que se travou a partir dali, eu mesmo provoquei, é porque é claro que a gente compreende que a questão dos preços, Zé Luiz, enfim, tem uma repercussão, mas, assim, entretanto, existe um preço oculto, um preço não dimensionável materialmente, pela matemática, que é o impacto de você fortalecer ou enfraquecer um setor industrial brasileiro, não é? Você sabe disso, Mariane sabe disso, enfim, nós já tivemos no Brasil grandes companhias de navegação, como Lloyd Brasileiro, Aliança, enfim, Célia, cadê elas? Elas praticamente desapareceram, porque há muito tempo não há uma política de fomento ao setor da cabotagem no Brasil, então, eu não considero que esse projeto, por si só, seja um mal em si, eu acho que ter uma política de fomento, ter um programa para a cabotagem, eu acho importante para organizar o setor, esse setor, salvo engano, representa menos de 15% do transporte de cargas no Brasil, menos de 15% das cargas brasileiras são transportadas por vias marítimas ou fluviais, então, assim, é claro que é importante. faixa de 11%, faixa de 11%, isso mesmo. O presidente, será que tem um dado ainda mais preciso? Pouco mais de 10%, então, agora, a minha preocupação, Zé Luiz e Mariane, esse é o ponto principal para nós aqui, me parece, é que, assim, esse programa se repercuta positivamente para a navegação de cabotagem brasileira, não é? Assim, mesmo que não se feche as portas por completo, não se trata disso, mas permitir, por exemplo, que uma empresa de navegação com CNPJ no Brasil, que não tem, Felipe, frota nenhuma, não tem embarcação nenhuma, opere no setor apenas com afetamento estrangeiro, isso é ferir de morte, ferir de morte a possibilidade de recuperar em parte esse setor, porque a navegação de cabotagem é um cliente potencial pelos navios que compra, pelos reparos que faz, enfim, então, essa preocupação, mesmo que seja um preço final, Zé Luiz, é vantajoso para a gente comprar no estrangeiro, mas tem um preço social que é o emprego, que é a renda, que é o trabalho, que a gente não pode desconsiderar, desculpe interrompê-lo. Não, sem dúvida, deputado, esse projeto, assim, até dentro do governo, sabe, ele está longe de ser um texto que tem unanimidade, sabe, em posições, então, a tarefa do senador era uma tarefa bastante árdua, compor todos esses interesses, e a gente tem feito isso desde dezembro, sabe, estudando o texto, verificando as possibilidades, esses últimos dias, a gente tem recebido grande parte aí das emendas, temos tido bastante reunião nesse sentido, e o senador, ele é, sim, bastante sensível à questão da indústria brasileira, de uma forma geral, né, que o nosso país, infelizmente, ele passou e passa um processo de desindustrialização bastante forte, né, nas últimas décadas, então, a gente precisa, sim, manter a nossa indústria e incentivá-la, e a gente está buscando essa composição da melhor forma possível. José Luiz, aí você ia mencionar o artigo 5º do seu parágrafo 1º, inciso 2º, se não me engano. É, o inciso 2º, que traz uma pequena diferença aí, né, em relação à possibilidade de afetamento a tempo com embarcação com empresa, né, que esteja com a construção no exterior e no Brasil, mas é algo bastante contido, né, eu acho que sim, nós poderíamos atacar de uma forma um pouco maior essa questão. não é, José Luiz? Sim, sem dúvida, certamente é. Porque, assim, quando você vai analisando, né, outros artigos, assim, o 3º, por exemplo, ele fala sobre a questão da habilitação no BR do Mar, no programa, né, então, ele diz para fins de habilitação no BR do Mar, a empresa interessada deverá cumprir os seguintes requisitos, e esse inciso 1º, ele, de fato, é preocupante, porque ele diz estar autorizado a operar como, né, empresa brasileira de navegação no transporte de carros por cabotagem. Então, aqui, nós não estamos falando de empresas brasileiras, né, mas de empresas que poderão, né, fazer uso desse modal como se fossem. Então, isso, de fato, o que que, na verdade, a nossa comissão, o deputado Valdeck mencionou muito bem, né, nós tivemos, dia 29 de janeiro desse ano, numa reunião com a Petrobras, né, com o presidente atual, Castelo Branco, e a fala da Petrobras, né, é uma fala baseada muito em números e os números são frios, eles não retratam, não é, com exatidão a realidade de quem depende daquele setor, né, ela fala de lucro. Então, a nossa preocupação a partir de então, não é, e foi dessa reunião que surgiu efetivamente a ideia, né, de se criar esta comissão, é para que justamente nós possamos debater e aí a participação, não é, do gabinete do senador é fundamental porque está nas mãos dele essa grande responsabilidade, não é, a navegação de cabotagem, ela tem, ela tem essa tamanha importância também para o setor naval, né, para a indústria naval do nosso estado e do nosso país, então, que se tenha um olhar muito cuidadoso, não é, com relação aos dispositivos da lei que muitas das vezes passa um pouco despercebido, não é, determinadas leituras, no sentido do alcance que ela vai ter a partir da sua vigência, não é, nós queremos ver o Brasil efetivamente crescendo, o deputado também colocou a preocupação dos caminhoneiros, não é, quando a indústria naval, ela atingiu o seu auge, não é, o presidente Juscelino Kubitschek decidiu que o Brasil, ele tinha que construir rodovias, não é, e o Brasil, ele tem aí esse tamanho continental, e a gente também compreende a necessidade desse setor, não é, do transporte desse setor, mas o nosso objetivo é novamente resgatar a importância dessa indústria, então, a questão do conteúdo nacional, não é, que já foi respeitado, não é, num determinado momento da construção, de plataformas, de navios de plataformas, através dos estaleiros de maior porte aqui do nosso estado, ele realmente perdeu a sua importância, e mesmo nos países como os Estados Unidos, não é, que ele tem, que defende o liberalismo, e eu acho que também tem o seu valor, ele também protege a mão de obra nacional, ele também protege o seu mercado, e é isso que nós estamos tentando, não é, trazer ao debate, é que, ainda que se defenda, não é, a iniciativa privada, o fomento da iniciativa privada, nós nunca podemos esquecer de valores que são importantes para o nosso país, não é, a começar pela proteção da sua própria, da sua própria população, não é, e da sua mão de obra e do valor que nós temos nesse cenário nacional. Então, dentro disso, nós também temos aqui, assim, algumas questões, é claro que nós vamos construir, enquanto comissão, até mesmo algumas sugestões, viu, José Luiz, que nós vamos encaminhar, que não está na BR do Mar, por exemplo, também a proteção da cabotagem relacionada ao petróleo e ao gás, né, de porto a porto, isso não entrou, e é importante que se faça também a proteção dessa questão para que não fique apenas nas mãos, não é, de navios, de bandeiras internacionais, né, então, eu gostaria também de saber dos colegas, né, dos outros colegas se querem estar fazendo alguma pergunta para a equipe do senador. Estou contemplado, eu acho que a gente vai dando a dinâmica, semana que vem a gente vai estar juntos novamente e a gente disponibilizando esse material, podendo, inclusive, a gente poder trocar depois, ampliar o grupo nosso, né, do WhatsApp, colocá-los também no grupo, a gente poder trocar algumas ideias, algumas emendas que estão chegando no Senado, eu acho que isso tudo vai somando, a gente vai aprendendo no nosso caminho, na nossa caminhada, né, eu acho que dessa forma vai bem, estou contemplado. Deputada Célia? Hoje não, deputado Valdete. Eu queria perguntar se a Mariane e o Zé Luiz têm alguma informação sobre esse outro aspecto que tem suscitado controvérsia desde a Câmara, que é a questão dos trabalhadores, das tripulações, dos navios de bandeira estrangeira que seriam afretados por empresas de companhia de navegação nacionais. Como que ficaria a questão trabalhista? Tem uma tendência no Senado sobre esse ponto? O que vocês percebem? Maris, quer falar essa? Pode tocar, Zé. Então, bom, esse é um outro ponto, talvez seja o ponto aí mais controverso, sabe? Que a gente está sofrendo bastante pressão do mercado, sofrendo pressão dos sindicatos, tem uma questão política também bastante forte envolvida aí nessa questão, sofrendo pressão do governo, e é um ponto que chegou hoje na redação, né, no Senado com a exigência de dois terços da tripulação de brasileiros, essa tripulação fica um pouco, a legislação deixou um pouco em dúvida em relação ao tratamento que será dado, né, para os funcionários das subsidiárias em território estrangeiro, a gente vai deixar aclarar esse texto, mas esse, só para avisar, a gente depende do senador ainda esse fechamento, é um dos pontos que a gente mais está sofrendo pressão, e esse percentual, boa parte dos players aí de mercado buscam a redução para um terço, porque um terço já representaria um ganho em relação ao quantitativo de brasileiros que hoje são contratados, porque a gente sabe da legislação da Marinha, né, a Marinha é outra que está bastante envolvida nessa questão, então, assim, é um ponto que o senador ainda vai ter que fechar esse nó, né, a gente tem sofrido bastante pressão para a redução de dois terços para um terço ou para meio, esse percentual a gente ainda depende da anuência do senador. Mas, naturalmente, mas só, desculpa, desculpa, mas, Mariana, mas só para fechar o deputado Valdeck, em relação a esse grupo, a gente sabe que, bom, o tratamento será com legislação brasileira e talvez a ideia do projeto, né, de possibilitar a abertura de subsidiários em outros países, é, na verdade, um meio que, talvez, não fosse o mais adequado, a gente deveria estar, sim, pensando numa reforma trabalhista, numa reforma tributária, né, que nos oferecessem condições tais como são oferecidas nesses países. Mas, a da tripulação de brasileiros, naturalmente, a gente vai colocar no texto que a legislação que deverá ser respeitada é a legislação brasileira. E existe, o governo sabe o risco, inclusive, da integralidade da tripulação, tendo em vista a equiparação dos direitos na justiça, que muitas vezes são buscados. também para contribuir, Zé Luiz, além da questão dos dois terços, né, que está previsto lá no artigo 9º e inciso 2º, o inciso 3º, deputado Valdeck, também fala ter, obrigatoriamente, comandante, mestre de cabotagem, chefe de máquinas e condutor de máquinas brasileiros, além dos dois terços da tripulação. esse é o projeto que está aí sob o exame da comissão. Mariane ia complementar também aí a fala do José Luiz, pode complementar, Mariane. Na verdade, ele já até finalizou, deputada, era porque a pergunta do deputado Valdeck era sobre os dois terços e sobre a questão da legislação, né, então é só para deixar mais tranquilos em relação a isso, essa questão foi até consertada lá no projeto, lá na Câmara ainda dos deputados, que a legislação que vai vigorar realmente é a legislação brasileira, até por causa da insegurança jurídica que isso ia gerar entre as empresas, né, entre os trabalhadores e as empresas. Então, era só para poder complementar isso, mas o José Luiz acabou já embarcando já ao final da fala. Obrigada, Mariane, obrigado, José Luiz. mais algum questionamento, alguma ponderação dos deputados para a gente poder concluir aí pelo final. Só dar um retorno, só dar um retorno, o Rosenberg fez contato, está com impedimento, está com o Siciliano fazendo uma atividade, não vai poder participar do encontro, ele me ligou aqui ao longo da nossa reunião, e agradecer ter a oportunidade de ter essa assessoria do Senado nos atualizando dessas informações, sem dúvida nenhuma, um grande privilégio para todos nós. Deputado Rubens, está contemplado, deputado Valdeck, mais alguma ponderação? Apenas agradecer o José Luiz e a Mariane pela disponibilidade. igualmente. Bom, José Luiz e Mariane, em nome da nossa comissão, agradecer ao senador Nelsinho Trade e a ambos pela participação da nossa reunião. Ela foi bastante esclarecedora, em especial da necessidade que se tem ainda de contribuir para esse projeto de lei e certamente nós aqui da comissão o faremos e vamos encaminhar oficialmente ao gabinete do senador para que ele possa ponderar sobre as nossas colocações no sentido de contribuir na melhoria do texto desse projeto de lei tão importante para o Brasil e que vai impactar na indústria naval como um todo e para o setor aqui econômico do estado do Rio de Janeiro. Então, muito obrigada José Luiz pela sua participação e Mariane também. Leve aí nossos abraços e cumprimentos ao senador e a toda sua equipe. Muito obrigada por vocês participarem. Continuando aqui para finalizar a nossa reunião, relembrar que quarta-feira nós temos a reunião, o nosso encontro lá no anexo do Palácio Guanabara com o secretário de desenvolvimento econômico e também secretário de fazenda, porque foi o dia que o nosso querido Rubens com o tempo pontuou que ele poderia estar também presencialmente comparecendo às reuniões. Então, na quarta-feira às 10 horas nós estaremos lá no Palácio em reunião com os secretários, dando continuidade aos trabalhos. Pois não, Valdez. Essa reunião de quarta-feira será híbrida ou somente presencial? Nós agendamos presencial. Entendi. É porque quarta-feira às 10 horas eu tenho a comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Entendi. Então, só para já dizer que infelizmente eu não poderei, a não ser que haja uma possibilidade de participação híbrida, se não houver eu não posso por causa da CCJ. Podemos pontuar, Valdez, criar um link para você também poder participar. Você vai ficar na CCJ e não é impossível. A única coisa que é impossível é a gente evitar a morte. O resto tudo tem solução. Então, isso aí é uma coisa que a princípio eu me coloco favorável às suas ponderações, se os colegas também concordarem, não vejo problema nenhum de estar estabelecendo essa questão híbrida. Tá bom? E eu vou estar passando, Valdeque, como você entrou um pouquinho depois do início da reunião, vou estar passando também para o grupo um e-mail que eu recebi, já foi até pontuado, já foi votado favoravelmente, a participação do senhor Bruno Galhardo, da BIMAC, e também presidente da Câmara Setorial de Equipamentos Navais, Offshore Onshore, ele se colocou à disposição, porque ele disse que tem um robusto banco de dados que pode estar auxiliando nos trabalhos da nossa comissão. Então, ele também vai estar, enquanto entidade, fazendo parte dessa listagem, junto com as demais para estarem participando aí também. Tá bem? E no dia 19 do 4, nosso encontro às 14 horas vai ser com a Fijan remotamente. Tá bem? Como ficou estabelecido toda segunda-feira as nossas reuniões ordinárias. Tá certo? Tá bom. Alguém quer fazer alguma colocação? E demais sugestões, essa questão, por exemplo, da BR do Mar, eu acho que nós podemos estar inserindo no grupo as sugestões de possíveis emendas para que a gente faça uma consolidação e encaminhe um ofício para o gabinete do senador como contribuição nossa também para o projeto de lei. Tá certo? Então, aí a gente fica recebendo essas sugestões até sexta-feira dessa semana. eu acho que é um prazo razoável para todo mundo poder estar colocando. Nós temos já uma sugestão que eu coloquei no grupo que é fruto daquele grupo que eu conversei e que já levaram inclusive a sugestão para o senador do Portinho que a gente poderia talvez analisar e absorver ou não as sugestões colocadas. Vou marcar aqui no grupo. a sugestão de convidar o senador Portinhos do Rio de Janeiro e os demais. Não, não. Estou falando a respeito da nota técnica feita por aquele grupo da Sociedade Brasileira de Engenharia Naval. Eu vou ter que ir no grupo. Tem algumas sugestões a respeito do projeto. a nota técnica. Aí você já fez essa, já encaminhou a sugestão e faz parte dessa nota técnica. E aí fica também a possibilidade dos demais deputados depois até sexta-feira lendo também a nota técnica que vocês se sentirem contemplados por ela. Podem estar dizendo ok, a nota técnica contempla ou então fazer mais algumas sugestões. Está bem? Está ótimo. E aí a gente consolida e encaminha via ofício ao senador Nelson Tratti. Você achava importante a gente estabelecer um prazo aí para receber essas sugestões por conta de qualquer momento que pode ser colocado em pauta. O senador não colocou isso no encontro hoje, mas a informação que eu tinha é que seria 23, não é isso? O que tinha falado. O senador falou que só nesse final de semana ele tinha recebido umas 42 emendas. Bom, olha, eu acho que assim, eu coloquei até sexta-feira, mas se entender que até quarta por mim está ok também. Você já fez a sua sugestão, eu também já tenho alinhavado as minhas, não sei quanto ao Valdeco, mas talvez até quarta-feira no final do dia. Eu acho que poderia conversar com a assessoria que já se desconectou para confirmar se tem uma... Com certeza não deve ter colocado na pauta dessa semana. Eu acho que até sexta-feira seria razoável. É, porque ele ainda não fez o relatório, na verdade ele não fechou ainda o relatório. Então, ele disse que depende dele ser colocado em pauta, mas que nós acompanhássemos, que ficássemos atentos, porque a qualquer momento poderia entrar na pauta. Ele não deu uma data, não precisou uma data. Então, se estiverem de acordo, pode ser até sexta-feira, como eu tinha dito inicialmente. Então, fica sexta-feira, tá bom? sexta-feira para todo mundo. A gente está recebendo as sugestões de emendas. Então, para encerrar a nossa reunião, agradeço a presença de cada um de vocês. Estou gostando muito de trabalhar com todos vocês. Vocês são muito experientes, solícitos em tudo. Nada mais havendo a tratar. Gostaria de agradecer a presença de todos. Está encerrada a sessão. Até a nossa próxima reunião de quarta-feira. Uma boa tarde aí, meninos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.